Neste sábado, o Potiguar inicia a caminhada na Série D, mais um ano disputando o brasileiro e um grupo difícil. Mas o Alvirubro quer surpreender e buscar a classificação. Um grupo considerado complicado. América, Souza e 13 são apontados como favoritos. Santa Cruz de Natal e Iguatu correm por fora e o Potiguar quer entrar nessa jogada. No futebol, não se ganha de véspera. É com a bola rolando que se tem o resultado. Ano passado, o próprio Souza e até o Santa Cruz de Recife foram superados pelo Alvirubro. E o time quer, novamente, mostrar que pode avançar de fase. O primeiro capítulo deste novo livro será contra o Atlético Cearense. Não tem muita informação do Atlético, a não ser da competição estadual do Cearense. A gente sabe que eles estão reformulando, estão contratando. Chegaram seis jogadores esta semana. Estão se preparando. Tem que dar uma resposta também para o trabalho deles. Já já visto aqui, não fizeram um bom estadual. E a gente sabe que os atletas que vieram lá do Ceará, como o Jefferson, o Giovani do Ceará, têm dado informações importantes acerca do jogo, da ideia de jogo. O Ariel é uma cara de respeito. A gente tem que entender que é um atleta que pode decidir a partida favorável para o Atlético Cearense. Mas a gente tem que estar muito ligado, muito concentrado e saber que cada jogo para nós é uma decisão. Temos uma oportunidade de ouro, de estrear bem e fazer um negócio acontecer da Liga no campeonato, que é um campeonato difícil. Esse grupo formatando agora, com uma nova ideia, com uma nova variação tática, com o atleta chegando. A gente espera que a gente possa ir muito mais forte e consiga fazer uma equipe competitiva e uma equipe vitoriosa. A partida será neste sábado, às 16 horas. Curiosamente, no estádio chamado Domingão. O local fica em Horizonte, região metropolitana de Fortaleza. O Atlético Cearense foi rebaixado durante o campeonato cearense deste ano. Mas o Potiguar sabe que terá pela frente um adversário difícil. E ainda mais, o peso de uma estreia em campeonato brasileiro. O Atlético Cearense é uma equipe jovem, com jogadores de muita qualidade. O Ari, além de ser atleta, também é o dono do time. E a gente está passando aquilo que a gente sabe para o professor Robson, para ajudar no que for possível. Mas, no momento atual, a gente não tem muitas informações, porque mudou um pouco lá do cearense para a Série D do Brasileiro. Mas, o que a gente puder ajudar de informação e falar o pouco que a gente conhece, a gente está ajudando, sim. Aos 36 anos, o lateral Ceará jogou pelo adversário deste sábado, na temporada 2022. Ele disputou a Série D ano passado pelo Calcaia. O jogador tem um vasto currículo no futebol cearense e entende o peso da competição. Eu sempre acompanhei o Potiguar, é um time grande do estado, é um time de camisa, é uma torcida apaixonada. E estou muito feliz aqui, e que Deus abençoe nosso grupo, nossa temporada, e que a gente possa fazer uma grande Série D, e conquistar, primeiramente, a classificação nessa primeira fase, e passo a passo, rumo ao grande objetivo nosso, que é o acesso. O Atlético Cearense já foi conhecido por outro nome, Uniclinic. A reformulação aconteceu após o time ser comprado pelo atacante Ari, que jogou muitos anos pelo Krasnodar e atuou também pela seleção da Rússia. Aos 38 anos, Ari, além de dono, é o camisa 9 da Águia, time que foi recém-rebaixado no cearense e passou por uma reformulação para a Série D. O time é comandado por Taço Oliveira. Prontos para a estreia, onde nós esperamos que seja um jogo muito, muito bom, por tudo que nós viemos trabalhando por volta desse mês, da reapresentação já, e a Série D, com certeza, o pensamento da gente é para ser. Todo mundo motivado, todo mundo unido, né, então, desejar boa sorte a todos, bom trabalho para todos nós da comissão, atletas, diretoria, e agradecer mais uma vez pela oportunidade que nos deste. Então, vamos fazer acontecer que o Atlético Cearense vai voltar para o lugar onde a gente nunca deveria ter saído, que é a Série C. Então, está aí o Atlético Cearense do atacante Ari, que jogou muito tempo no futebol da Rússia e é um dos donos da equipe cearense. Vamos conferir agora, na tela, os jogos da Série D do Grupo do Potiguão, inclusive, hein, Santa Cruz de Natal, contra o 13, jogo no Barretão, sem torcida, inclusive, Paulinho, artilheiro do Campeonato Estadual, permanece no Santa Cruz de Natal para a sequência da Série D. Atlético Cearense, Potiguar, no Domingão, em Horizonte, mas o jogo é amanhã, sábado, hein, não se confunda. Maracanã, que é de Maracanã ou Ceará, enfrenta o América de Natal, e o Souza da Paraíba encara o Iguatu. Esses são os jogos desta primeira rodada do Brasileirão Série D, num grupo bem difícil do Potiguar de Mossoró, que vai lembrar, jogo do Potiguar, 4 da tarde, amanhã, jogo decisivo. É importante vencer o Atlético Cearense, que pode ser o fiel da balança nesse grupo, que tem como favoritos, né, o 13, o Souza e o América, mas claro que o Potiguar quer fazer assim como em 2023, chegar no mata-mata da Série D, e o time vai ter que superar diversidades e colocar esse elenco para dar alegrias ao torcedor do Alvi Rubro Mossoróense em mais uma competição nacional.